Desde a madrugada, uma forte chuva caiu sobre o município de Cacoal e devido à quantidade de água, vários problemas foram enfrentados pela população da zona urbana e rural. Dentre os locais afetados, a linha 6 do motocross foi uma delas, onde um bueiro foi levado pela força da correnteza da água. Com essa situação, o local ficou interditado por aproximadamente 6 horas, pois não tinha condições de trafegabilidade. Desta forma, a Secretaria Municipal de Obras foi comunicada sobre o ocorrido. Devido a essa grande chuva, a força da natureza, alguns pontos foram interditados, alagou alguns pontos na cidade. Estamos sempre prontos para salvar as pessoas que estão perdendo seus bens, imóveis. E agora esse ponto na linha 6, que deu essa enchente, rapidamente fomos acionados pela Defesa Civil e já estamos aqui desinterditando o trânsito praticamente normalmente já. Os trabalhos de recuperação, tanto na cidade como na zona rural, estão acontecendo por parte da Secretaria Municipal de Obras e também pela Secretaria de Agricultura. É importante ressaltar que neste ponto onde estamos, os trabalhos de recuperação levaram aproximadamente 4 horas. Prefeitura é uma só, na Agricultura e a Obras trabalham em conjunto, como demais secretarias, todas elas, né? Agricultura está para a linha rural, eu não estou mais na cidade, mas aqui esse ponto próximo à cidade, rapidamente viemos aqui desinterditar. Obras na cidade, rapidamente viemos aqui, rapidamente viemos aqui. Obrigado.